A novidade veio da praia, na qual ele tá em rara de sereia Verdade de um puta do Samaya, verdade de um rabo de baleia A novidade era o barro seguro, o paradoxo estético na areia Alguns a desejar seu verde da tênusa, outros a desejar seu rabo parceira Oh, o mundo tão desigual, tudo é tão desigual De um lado este carnaval, e o outro a homem total Oh, o mundo tão desigual, tudo é tão desigual A novidade que seria um sonho, humilhado e risonho da sereia Virava um pesadelo tão vergonho, a linda praia e a areia A novidade era a guerra, entre feliz e poeta, escobiado Extraçada de uma sereia rônica, expedição de sonho pra dar ao lado Oh, o mundo tão desigual, tudo é tão desigual Oh, o mundo tão desigual De um lado a fome total, de um outro a fome total Oh, o mundo tão desigual Oh, o mundo tão desigual, tudo é tão desigual Oh, o mundo tão desigual, tudo é tão desigual, tudo é tão desigual Amém.